A diretoria do Santos está declarando que vai continuar prestigiando o técnico Odair Helman e o coordenador Paulo Roberto Falcão. O presidente Andrés Rueda garante que eles vão com ele até o final da sua gestão em dezembro. De qualquer forma, o que a diretoria que nesse aspecto andou muito mal, contratando mal, contratando sete técnicos, olha, muita gente, muito profissional desconhecido, demitindo alguns que não eram para ser demitidos. Então o presidente pisou na bola, mostrou que não tem experiência, não tem competência e o que ele precisa é contratar jogadores, bons jogadores. O Santos começou muito mal a temporada, alertado por todo mundo, precisa fazer limonada, mas precisa ter bom limão. Sem limão, essa árvore não dá fruto, presidente Rueda. Obrigado. 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 Obrigado.